Mais uma exclusiva do Igor Produce Vou ter que escolher em qual quero sentar mais Puneto, ni-te, puneto, ni-te Hoje o bandido escolhido foi você Bime bota bota, que fode fode com os danços A goza da cara fechada, o cestuado Esposo, esposo, esposo Bota 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 vô esposo Com a bandido gostoso, essa troca tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da mãe Hoje o Nipe, hoje o Nipe, hoje o bandido escolhido Igor Produce, produzindo o que você gosta de ouvir Hoje ela me ligou, o esquema tá bom Cê estou com um bandido, a cara do quadro Tem uma tropa, tem de alta, gerente e fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da mãe O Nipe, o Nipe, o Nipe, hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, 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 bota gostoso Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da mãe O Nipe, o Nipe, hoje o bandido escolhido foi você Mais uma exclusiva do Igor Produce O Nipe, o Nipe, o Nipe, o Nipe